Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube, pessoal beleza? Hoje, 3 de outubro de 2021, agora são exatamente 11 horas e 36 minutos, aonde eu estou aqui, meu filho? As montanhas bonitas aqui, meu filho, aquele Antônio Dias, meu filho, cidade Antônio Dias, Minas Gerais. E ela na frente ali, é a ponte da oncinha, meu filho, a carreta passou em cima dela, arrancaram aqui a beiradinha todinha lá, tinha uma beiradinha ali, arrancou tudo, meu filho. Olha só, olha o caminhão passando em cima lá, a fila de carro, esse carro aí está indo sentido Belo Horizonte. Agora a beiradinha que tinha aqui na minha direita aqui, arrancou tudo, meu filho. Olha lá a carreta, passa com tudo lá, pega até um pedaço da contramão, senão não tem jeito de passar essa ponte. Essa ponte, ó, ó, passou lambendo, meu filho, que essa aqui é a bitela, eu estou exatamente em cima aqui da ponte da oncinha. Aqui nessa beiradinha aqui, tinha aquelas moretas ali, vou chegar bem pertinho aqui, vou chegar do lado, peraí. Vamos chegar aqui do ladinho aqui, ó, vamos literalmente entrar aqui dentro do rio aqui, ó, nessa beiradinha aqui, ó, vou pousar aqui dentro aqui. Tomar um banho aqui, meu filho. Ó, nessa beiradinha aqui, ó. Aqui tinha uma proteçãozinha aqui, tinha uns bambus aqui, ó, cadê os bambus? Já arrancaram tudo aqui, ó. Tem mais nada aqui mais não, meu filho. Estiraram tudo aqui, ó. Essa beiradinha aqui é perigosa demais, você tá ficando é doido, ó. Carro pássima que passa assim, ó, lambendo. E aqui tá o... O rio. É o rio córrego, córrego da oncinha. Isso aqui, ó. Eu tô literalmente aqui em cima da pista. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente aqui, ó. Quer ficar dentro do córrego aqui, ó. Eu tô literalmente... Em cima da pista aqui, ó. Vamos virar no eixo aqui, ó. Olha só. Vamos virar aqui e ver se passa alguma carreta aqui, ó. Lambendo aqui, ó. A ponte aqui, vamos ver. Ver se passa alguma aqui, ó. Fica aqui, né? De repente passa uma milhão. Vamos ver. Se passa alguma aí, ó. Olha lá. Essas bitrenhas, essas bitelas, meu filho. Passa aqui, passa lambendo aqui a beiradinha aqui, ó. Vamos voltar pra cá, deixa eu ver aqui. Esse carro aí tá aí no sentido interior. Ó, aí vem mais uma ali, ó. Essa que é passando do outro lado ali, é tranquila. Do outro lado de lá ali, é tranquilinha, ó. Ó, já vai um, já vai um milhão, ó. Passando ali, é tranquilo. O negócio é encontrar com a outra aqui em cima aqui. Que aí, meu filho, ah! Aí é complicado, vamos. Vamos subir aqui, ó. Olha pra frente aqui. Vamos subir ali em cima ali, ó. Olha, aquela ponte ali, ó. Que vai ser a ponte definitiva. A ponte que... Questão... Questão não, já construiu ela já, né. Vamos subir aqui pelo córrego aqui da... Da oncinha aqui, ó. Passar bem baixinho aqui, ó. Córrego da oncinha. Até abaixar mais um pouquinho aqui. Passar literalmente aqui no meio aqui, ó. Olha só. Vamos subir aqui, ó. Ó o córrego aqui, top. O córrego aqui é chique demais. O córregozinho bem pequenininho. E aqui tá a ponte... Da oncinha... Nova. Essa aqui, ó. Essa aqui é a ponte da oncinha nova. Oncinha nova, oncinha velha e tal. Que trem toda, né. Vamos passar de baixo dela aqui, ó. Vamos literalmente passar de baixo aqui, ó. Do lado da ponte da oncinha. Da oncinha nova, ó. Tô passando de baixo dela. Do lado direito, meu. Que tem uma casa aqui e tal. Que trem todo. Vamos virar pra cá, ó. Tem uma ponte aqui, ó. Ali na frente ali tem um... Ó, tem uma ponte aqui, ó. Pra dar acesso. Ih, rapaz. Se chover muito aqui nessa grota aqui, ó. Arranca essa ponte que fácil, fácil. Olha só. É a ponte que dá acesso aqui a... A residência aqui do povo aqui. Da fazenda aqui e tal. Que trem todo. Ó, aqui tem umas vaquinhas aqui, ó. Ó. Vamos chegar lá pertinho. Deve ter acesso pra ver. Ó, tem umas vacas aqui, ó. Será que vai assustar? Deixa eu ver. Ó, já viu o drone, ó. Ó, olhou aqui e tal. Que negócio todo. Que que é isso aqui, gente? Onde apareceu isso aqui? Opa! Apareceu o negócio aqui? Passando aqui na minha frente aqui, ó. Ó, a bezerrinha aqui, ó. Tá olhando aqui, ó. Sensacional. Agora vamos passar por cima aqui, ó. Cadê a ponte? A ponte da oncinha. Olha ali, ó. Vamos levantar aqui, ó. Vamos ir pra frente aqui, levantando aqui, ó. Vamos subir aqui exatamente aqui na ponte aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha de baixo tendo aqui, ó. Aqui eu passo os carros de baixo aqui, ó. E vai embora lá, pô. Onde quiser. Vamos literalmente passar por cima dela aqui, ó. Vamos olhar pra cá. Ó. Estou exatamente agora em cima da ponte aqui, ó. Ali, ó. Pra lá ela vai dar acesso lá nos dois túneis que tá lá na frente lá, ó. Os dois túneis tá lá na frente lá. Mas aqui, meu filho, ó. Aqui não fizeram nada ainda não, vô. Aqui tá bem dizer. Aqui tá tudo parado. O pessoal da Gasmig veio aqui e resolveu o negócio aqui do do Gasa que passa o cantinho aqui, ó. E lá no que cantinho lá não tá aquela carreta parada lá, ó. Ali, meu filho, ali tá um pouco sério. Tá cheio de buraco ali, vô. Olha lá, ó. Tá uma carreta passando bem no cantinho ali, ó. Essa pista passa a beirana aqui, esse barranco aqui, ó. E vai encaixar exatamente lá nos dois túneis lá, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. É o rio. É o rio Piracicaba. Exatamente aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui é o rio Piracicaba. Daqui uns dias, meu filho, vai ficar cheio até no talo. Tá começando a chover agora. E daqui uns dias vai ficar cheio, ó. E ali já vai as carretas ali, a milhão ali. Vamos chegar nas lá, milhão. Vamos ver se consegue ver alguma coisa ali, ó. Carreta ali já vai, mas já vai com tudo, lá. E eu também já vou, já vou a milhão lá. Chegando exatamente em cima da ponte aqui, da ponte da oncinha. Olha lá. O perigo aqui é quando passa duas carretas uma do lado da outra. Aí que é o perigo. Mas fora isso, é tranquilão aqui, ó. As montanhas aqui é top demais, ó. As montanhas aqui na cidade de Antônio Dias é sensacional. Olha só as montanhas. Que top. Vou finalizar o vídeo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever nosso canal, não. Vai simplesmente só inscrever, não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho. É a obra de duplicação da BR381 aqui na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais. Rá! E por aí vai. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus todo mundo. E eu, ah, eu tô voltando aqui a milhão, meu filho. Um abraço a todos. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti